Você está sem força, sem ânimo, churumigando pelos cantos, desanimado, grande é o fardo, pesado que está sobre as tuas costas. Você está dizendo pra Deus que vai chutar o pau da barraca, já não aguenta mais. Nem orar você quer, caminhar tampouco, é nesse momento de fraqueza que o inimigo gosta, sabia disso? É aí que ele vem oferecer os seus pratos e a oportunidade pra você abrir a brecha. E quando você abre a brecha, ele faz um buraco, caminha mesmo sem força. Adora, mesmo sem força, Deus vai te honrar.